Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais esse dia aqui com vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar tudo que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda, aí me siga lá no Instagram. Fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo. Compartilha também, se você puder, né? Compartilha o meu vídeo aí com as pessoas que você conhece, com os amigos, com as amigas. Pessoas que você imagina que vão gostar dos meus conteúdos, por favorzinho, né? Já vão compartilhando lá. Compartilha o link, que aí a pessoa consegue assistir, né? O vídeo. E... Babe, e nem é meu marido. É ali no vizinho mais distante ali, fazendo uma obra. Agora, é... Vou começar aqui. Cachorra... Fechar aqui a janela, que abafa um pouco o barulho, sabe? Porque a janela tá aberta. Pronto. Abafa um pouco o barulho, pra eu poder conversar com vocês, né? Tava, inclusive, usando esse daqui. Vou mostrar pra vocês. Comprei, gente. Chegou... Acho que foi sexta, hoje é o segundo dia que eu tô usando. Leada, deixa eu mostrar, né? Sempre mostro tudo que eu uso por aqui. Eu sempre gostei, sabe? De usar... É... Produtos de beleza mesmo, sabe? Porque, como diz, né? Sempre é bom a gente tá se cuidando. Só de você estar se cuidando, a gente já fica com a autoestima, né? Mais elevada, você fica mais feliz, enfim. Aí, eu já tinha visto esse dali várias vezes nos próprios anúncios do YouTube. Eu já tinha visto esse. Lá no Instagram também. Eu falei... Ah, eu vou embora experimentar, né? Aí, comprei. Quando comecei a usar, ele é um... Como é que chama? Um creme. Tá bom. Ó, eu não acho que não dá pra vocês lerem, né? Pelo menos pra mim tá pequeno. Eu leio num outro negocinho que eu tenho no celular, que eu printei. O modo de uso, indicação, né? É um creme que, na fórmula dele, tem... Vou pegar aqui no telefone pra vocês conseguirem ver os ingredientes. Aí, você usa após o banho, usa antes de treinar. Eu... É indicado pra usar na barriga, coxa, bumbum, né? Por isso, até o nome, ó. Já é sugerido. Que bumbum. Então, é pra poder... Ah, reduz medidas. É... Como diz, queima, né? As gordurinhas localizadas. Que, geralmente, essas partes são as que mais acumulam ali, né? As gordurinhas. Aí, você aplica. Massageia bastante. Aplica, massageia. Aí, ele dá uma pinicadinha, sabe? Tipo assim, nada insuportável. Tô ok, tranquilo. Mas é só na hora que você passa. Depois, mesma coisa de nada. E ele é leve, sabe? Aquele cremezinho que não fica grudento. Você aplica, você já consegue, por exemplo, no bumbum, nas coxas, barriga. Aí, você já consegue vestir uma calça jeans normal, sabe? Não fica assim, pregando, que você não consegue nem vestir uma calça. Às vezes, você passa creme de hidratação normal e já não consegue vestir a calça imediato, né? Tem que esperar um pouquinho. Esse não. Você consegue... Ele tem um toque seco, digamos assim. Aí, você consegue massagear. Se você faz exercício físico, né? Aplica antes também. Isso aqui é muito bom, gente. Tô usando. Tem dois dias. Comecei a passar, acho que foi antes de ontem. Então, ó. Depois, eu conto pra vocês qual tem sido a minha experiência. Mas na barriga mesmo, né? Barriguinha sempre grita, sabe? É a primeira. A gente engorda um quilo. A barriga fica parecendo que você engordou 10 quilos. Então, ó. Tô concentrando mais na barriga, bumbum. Eu olhei e foi aqui, tá vendo? Isso que eu falei pra vocês, tá vendo? Nos anúncios do YouTube, tem pra... Falando dele. Aí, fala assim que... Ele esquenta um pouquinho. Mas não é nem que esquenta. Não sei, sabe? É isso que eu falei pra vocês. Dá umas leves pinicadinhas. Mas nada de... Ah, meu Deus. Tem que lavar. Não. Nem se compara àquele negócio que a gente passa pra... Pra descolorir. Que ele pica muito mais. Isso aqui, acho que nem metade não é. Elimina flacidez. Queima de gordura. É pra isso. Sabe? Basicamente. Aí, ó. Depois, se vocês quiserem pesquisar aí. É só colocar, ó. O nome, né? Do produto. E aí, vocês conseguem ver também, lá no site, os benefícios dele. Caso vocês tenham interesse, né? Porque, como eu falei pra vocês, né? Não custa, né? Como diz. Quer dizer, custa, né? Porque, é claro, a gente tem que comprar. Mas a gente compra tanta coisa que, às vezes, nem é necessário. Às vezes, ó. Uma coisinha pra melhorar nossa autoestima, né? Pra deixar a gente mais feliz. Tipo, gastar um dinheirinho com a gente mesma, né? Ah, a gente fica mais feliz. Não sei. Quando eu, é... Eu sou dessas. Às vezes, eu dou um rompante. Nossa, eu me cuido assim. Fica até chato. Mas, às vezes, também, eu dou uma relaxada. Confesso, sabe? Não é nada assim. Nossa, meu Deus. Não. Aí, às vezes, também, eu dou aquela relaxada. Igual todo mundo, né? Acho que todo mundo é assim. De vez em quando, dá um rompante assim. Quer fazer tudo pra ficar linda, maravilhosa. Aí, depois, vai lá dar uma relaxada. Mas, eu tô sempre usando. Sabe, meus produtinhos? Eu sempre gostei, gente. Desde mais nova, assim. Eu sempre gostei. Sempre que eu vi uma novidade, uma coisa assim. Eu sempre quis experimentar. Agora, eu continuo igual, né? Só que, assim. Às vezes, eu comodizo, né? Dá aquela relaxadinha. Aí, depois, você volta. Mas, ó. É sempre bom, né? Só da gente falar. Ah, tô me cuidando. Tô usando isso. Tô usando aquilo. Não sei, já dá um... Não sei vocês, né? Mas, eu já fico mais feliz, sabe? Já fico mais animada. Com a autoestima lá no alto. Isso já é maravilhoso. Mas, fala assim que... Quando você tá bem consigo mesmo. Nossa! Parece, assim, que você é a pessoa mais feliz do mundo. Mas, é mesmo, né? Aí, inclusive, comprei também. Que vai chegar. Quando chegar, eu compartilho com vocês. Aproveitei a promoção da Ibera. Eu tinha falado com vocês no outro vídeo que eu perdi. Aí, não consegui postar, né? Começou dia 10. Dia 10 de agosto, essa promoção. Mas, eu deixei lá na comunidade. E deixei um comentário fixado em um vídeo que eu postei também da promoção. Caso alguém quisesse aproveitar. Mas, ela vai até dia 20. Ou, enquanto durarem os estoques, né? Ou seja, tudo que tava na promoção. Se ainda estiver lá, se manter lá até o dia 20. Vai até o dia 20 a promoção. Tá com vários combos, sabe? Os combos são bons. Porque, se você tiver interesse na progressiva. Você já compra progressiva. shampoo, shampoo, máscara. E, às vezes, já vem com o finalizador também. Então, assim. Vou deixar, claro. Eu sempre falo pra vocês que eu sempre deixo aqui. No... Na descrição do vídeo. Os links, sabe? Se vocês quiserem clicar. Ainda vai estar na promoção. Aí, vocês veem o que vocês encontram por lá. Se ainda tem tudo, né? Que começou na promoção. Que pra mim, assim. Tá com frete grátis. Pra mim, frete grátis, quando eu vou comprar. Quando é uma coisa que eu já tô querendo comprar. Ah, já acho ótimo. Só de ter frete grátis. Eu já compro feliz da vida. Mas, ainda tá com super descontão, gente. É... Tanto a progressiva, quanto a progressiva junto, né? Com os combos, tudo misturado. Aí... Fiz uma comprinha lá. Assim que chegar, eu compartilho com vocês. Como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, né? Aqui tá linda assim. Mas, ele passou mais uma mão ali. De... Massa, né? Embaixo ali, que tava... Dando ruim. Aí, falta ele só finalizar, ó. Tá vendo? Ainda tá assim. Meio assim. Que vai lixar. Tirar todo o excesso. Lixar. E acho que agora, provavelmente, dá pra pintar. Não sei. Ele saiu porque ele foi cuidar, né? De umas coisas dele. Particular. Na rua. Trabalho. Algumas coisas que ele precisava fazer no banco. Enfim. Aí, falou que a hora que ele chegar, ele vai finalizar ali. A gente também quer já fazer o quê? Já queremos colocar aqui, olha. Esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó. A fita, tá vendo? Essa fita é pra passar tudo aqui, gente, ó. Tem que colar, sabe? Ó. Te cola pra dar o acabamento, né? Ficar bem bonitinho. Por quê? A... A fita dupla face não chegou. Disse o Vian que tá em trânsito, mas ele não conseguiu ver onde exatamente tá. Então, assim, acho que é pelo correio, né? Aí, nossa, se não chegar, eu vou comprar outra. Só paciência. Perder, né? Essas, porque... Ai, gente. Só por causa dessa... Dessas fitas agora que eu tô, né? Presa sem poder colocar a minha cabeceira. Aí, nós vamos fixar, né? Finalizar com esse aqui. Vamos fixar ela aí na parede. Porque... O marido tem uma ideia legal até, né? De fixar ela pra não... Nem colocar tanto... Tantos parafusos assim. A gente vai colocar ela descansando em cima do rodapé. E aí, ele vai prender. Não sei se só com duas assim, ó. Uma do lado, outra do outro. Não sei. A hora que eu for fazer, eu mostro pra vocês. Aí, eu vou aproveitar, passar um pano, né? Dar uma boa limpada nela. Pra esperar a cola das cabeceiras. Aí, eu vou dar uma ajeitada aqui. Tem até umas... Vou guardar esses negócios aqui que eu tava usando. Aqui, as prateleirem ainda lá do banheiro. Que também é outra que ele ia fazer. Começar a mexer no... No armarinho que eu falei pra vocês. Não começou. Ficou só ali ainda no projeto por enquanto. Que precisa cortar, né? Tudo as madeiras direitinho. E depois fazer o mesmo. Fazer os acabamentos. Enfim. Mas... Quando ele fizer, é óbvio, né? Vou compartilhar tudo com vocês. Aqui, eu tenho... Ó, essa cortina. Eu tinha pegado ela. Pra eu já ir lavando, né? Que ela precisa ser lavada. Pra eu colocar ali. Porém, eu não sei. Não consegui ver os tamanhos dela. Eu ia esticar ela ali. Mas tá tudo assim, ó. Vou primeiro passar o aspirador. Tirar aquele excesso de sujeira ali. Dar uma limpadinha. Porque eu não quero... Apesar que eu vou lavar ela, né? Mas não precisa também negociar no meio da terra. Porque eu tô na dúvida de colocar essa, ó. Branquinha, tá vendo? É o blackout dela. É assim também. Igualzinho aquele que dá a outra, ó. Eu acho que até o outro era até mais duro, assim. Esse não. Esse já é mais maleável. Ó. Ela tem duas partes. Só que ela já tava fora da embalagem original, né? Aí eu vou ter que esticar ela ali. Pra eu ter uma noção do tamanho dela. É, parece que ela não é muito grande, não. Então, não sei. Aí eu falei... É... Tirei essa. Tem essa também aqui. Que daria pra completar, né? Mas ali, eu acho que o ideal é colocar só duas. Por quê? Olha ali a divisão. Tá no meio. De modo que um abre pra lá. Outra pra cá. E a janela também abre no meio. Então, eu queria colocar três bandeiras, né? Acho que duas era o ideal ali. Aí a Dani tem umas cortinas que ela falou... Que é lá da Bela Janela, né? Ok. Aqui, ó. Essa também, inclusive, é de lá. Só que ela tá tão igualzinha àquela dali, ó. Só muda o negócio que eu nem tinha percebido. Esse daqui é branquinho e redondo, né? Aquele ali é quadrado e... Marronzinho. Que eu nem tinha percebido. Porque ele também é lá da Bela Janela. Esse daqui não. Esse daqui a gente comprou. A Dani comprou no Mercado Livre. Aí eu vou dar uma organizadinha aqui, ó. Que a gente organiza, organiza. Mas não adianta, gente. Enquanto não tiver tudo certo. Olha só. Tem roupa aqui. Roupa suja. Aquelas ali que eu separei. Não vai. As coisas não se encaixam, né? Ó. Deixei um pano aqui porque... Como eu tinha limpado tudo pra lá. Aí pra cá tá só o pó, né? Que aliás, eu vou dar um jeitinho aqui. Tirar o excesso, pelo menos. Pra cá eu tinha... Passei pano e tudo aquele, né? No outro vídeo aí que eu compartilhei com vocês. Tá até controlado. Aí, essas cortinas aqui, olha. Porque, ó. Tem essa e tem essa daqui. Só que aí, elas são bem pesadas. Eu vou testar lá. Ver qual que... Que vai ficar melhor lá, sabe? Tô entre essas duas aqui. Porque... Que vai ficar melhor lá, sabe? Que vai ficar melhor lá, sabe? Que vai ficar melhor lá, sabe? Tô... Que vai ficar melhor lá, sabe? Tchau. 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 Finalizou, mole? É, eu vou tentar dar um retalto aqui. São esses buraquinhos que é chato, né? Se ela secar bem, se vai ser depor bem posteriormente, não? Um detalhe, mal dá para aparecer, bem minúsculo. É, porque aqui é o alumínio com a pedra. Com a pedra, né? Não quer segurar um outro, né? Porque tem silicone, com silicone. Ah, tá. Mas, nossa, ó, já está a outro nível já. Já, ó, inspirei e vou aspirar de novo, porque esse pozinho, não quero que ele fique espalhando para todo lado, não. Ele já está aqui. Depois eu aspiro de novo aqui o baú e faço paninho, né? Ele já está ali colocando, fazendo um buraco, ó. Eita, branco, não quer focar, não. Foca. Ah, tá vendo? Ah, você vai colocar essa por dentro? É do lado de cá, a chapinha? Ah, tá. Daí sabe que é da parede. O outro lado é que vai ser para fora. Ah, você vai virar ela. Aham. Aham. Vai colocar tipo uma chapinha assim, ó. Deixa eu mostrar mais de perto, que está longe. Ó. Aí vai assim, que aí ele vai parafusar na parede. E a hora que estiver pronto, eu mostro para vocês. Ele que sabe as engenhoca que ele vai fazer. Para repostar, para não ficar pendurada só aqui. Aqui aguenta, mas não vai apoiar na roda-pé, mas só não. Aham. Porque a... A gente vai encostar e tudo, né? É, que a madeira aguenta, mas aí, para ter certeza, né? E vai pendurar no rodapé. Pendurar sim, ela vai ficar apoiada no rodapé. Porém, ó. Ele fazendo aquela chapinha ali, furando. Vai parafusar na parede. Estou aqui na expectativa. Disse o Rian que o correio vai trazer a carteira de motorista dele hoje aqui. Que ele viu no rastreio. Falei, ah, quem sabe? Não quer focar nada, gente. O que é isso? Cadê o foco do telefone? Ah, a qualidade e o branco. Aí eu falei, estou na expectativa. Quem sabe eles trazem também minhas fitas, né? Nossa. Via tanto. Ah, sim. Aí você vai botar esse parafuso na parede. Com bucha. Coloco o parafuso lá. E aí eu coloco o parafuso lá. Deixa um pouco assim, ó. Aí na hora que eu colocar a peça, vai acontecer isso aqui, ó. O parafuso de lá. Encaixa, faz isso aqui. Ah, tá. Igual os negócios de pendurar a TV. Trava para não cair, tá vendo? Aí, se você quiser tirar, você suspende e tira. Ah, assim é legal. Tem que fazer limper lá atrás. Sim. E aí na hora que eu colar aqui por fora... Por fora não, é do outro lado que vai ser. No caso, na hora que eu colar as placas da cabeceira... As almofadas. É. Não aparece nada. Fica invisível. No caso, vai descendo, fica por baixo cá. Do lado. O contrário, né? Aham. Aí vai ficar uma parede. Então vai ficar assim. Isso. Aí você colando a almofada aqui em cima, não vai... Não, isso aqui não vai impedimento nenhum. Isso aqui vai ficar bem encostadinho, né? Isso, mas não vai nem... Aqui não vai furar aqui. Aqui não vai furar aqui, né? Vai nem aparecer. Vai ser malado. Exatamente, né? Na hora que estiver pendurado, eu mostro para vocês. Quando a cabeceira estiver pronta, então, né? Aí vocês vão ver. Nem aparece. Agora eu estou para cá. Por quê? Vai. Aí eu estou para o lado de cá, lavando. Por quê? As cortinas estavam no saco, mas elas já tinham sido usadas, né? Só aguardamos de volta bem embaladinha, digamos assim. Está uma ventania hoje que eu até fechei um tiquinho aqui que eu tinha até aberto mais. Mas, gente, do nada passa umas rajadas de vento, sabe? Mas agora eu até entendo por quê. É mês de agosto. Então, ok, né? É... Aí eu não estou deixando tudo tão reganhado, não. Porque como está seco, só para trazer pó para dentro de casa. Agora para cá, pensa. Olha! Aquela bagunça que eu não venço. Não adianta. Deixa eu parar a máquina aqui. O barulho da máquina. Nosso deus! Aí o que é que eu estou fazendo? Ó, dando uma lavadinha nela. Aí a hora que meu marido finalizar lá, o que é que eu vou fazer? Já vou posicionar ela lá. Porque agora, quando ele terminar lá, não vai ter mais nada de sujeira assim, né? Não tem que furar, não tem que raspar nada. Aí eu estou lavando, ó. Uma parte, que ela é bem grandona. E a outra parte ainda está ali, ó. Vou esfregar tudo. Vou enxaguar. Deixar bem cheirosinha, limpinha. Porque, como ela já estava, já tinha sido usada, né? Não estava tão suja. Mas eu falei, ah, vou aproveitar e vou lavar. Que aí demora mais tempo, né? Depois que eu penduro ela lá. Aqui, olha. Eu lavei os bastões. Estavam sujos. Ó. Aí quando meu marido finalizar aqui, colocar a cabeceira, fazer os furos tudo certinho. Eu já vou dar uma geral, que eu estou lavando as cortinas. Aí eu já penduro elas, que elas secam ali mesmo no varão, né? Pronto. Seca estendidinha, sem ficar toda amassada. e quando meu marido finalizar. Eu deim Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Madeira já no lugar. E aí E aí E aí E aí Ele tá apoiado ali ó. Porque fica tá vendo? E aí 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 E aí